Nesse domingo, vários eleitos foram reeleitos, alguns sendo eleitos pela primeira vez nessas eleições municipais de 2024. Como é que fica o cenário em todo o Piauí sobre os partidos, as legendas que conseguiram eleger o maior número de prefeitos no interior do Estado, no Piauí, de um modo completo? Uma das siglas, um dos partidos que conseguiu eleger o maior número de prefeitos em todo o Piauí foi o PSD. À frente aí temos o deputado georgiano com toda a sua família liderando esse grupo político e tantos candidatos que receberam apoio aí do grupo do deputado georgiano. Fizemos um recorte para você de algumas cidades da grande região de Picos, do interior do Piauí, do sertão piauiense, cidades onde o prefeito eleito é do PSD. PSD que em 2024, nessas eleições de 2024, conseguiu ser esse partido, essa sigla que conseguiu eleger o maior número de prefeitos. Começando pela cidade de Inhuma. Lá em Inhuma, o prefeito Elbert Holanda foi eleito. Logo na sequência, a gente encontra Zé Barbosa, eleito também pelo PSD lá em São João da Varjota. Em Uau Ferrais foi Guilherme Maia, que foi eleito pelo PSD. Marciano Macedo, em Aroeiras do Itaim. Jailson Campos, em Geminiano. Wesley Bispo, em Jaicóis. Joaquim Neto, na cidade de Patos, do Piauí. Outra cidade também que teve prefeito eleito pelo PSD foi Simões. Magno Dantas foi eleito lá na Cidade dos Ventos. O Iliane Kelly, em Padre Marcos. Gilmar, em Queimada Nova. Silas Noronha, em Pionono. Eudes Ribeiro, em Fronteiras. Pedro Otacílio, em Alagoinha do Piauí. Edson Carvalho, em Francisco Santos. Molão, em Acauã. Josivan, em Betanha do Piauí. Clei Carvalho, em Caridade do Piauí. Diogão, em Conceição do Canindé. Felipe Douglas, em Caldeirão Grande. Márcio Moura, em Simplesio Mendes. E doutor Carlin, em Vera Mendes. A gente consegue observar a quantidade de cidades aqui na grande região de Picos, no interior do Piauí. Onde, a partir de 1º de janeiro de 2025, o chefe do executivo é um prefeito eleito pelo PSD. E a gente, ao longo dos últimos meses, a nossa equipe de reportagem acompanhou toda a articulação política que foi realizada na grande região de Picos, tendo não só o deputado georgiano, Júlio César, a sua mãe também, a senadora Jussara, toda a família do georgiano Neto, encabeçando esse grupo forte do PSD com tantos candidatos que disputavam essas eleições municipais a prefeito pelo partido. O PSD, que como eu falei, foi o partido que mais elegeu prefeitos no interior do Piauí, no estado do Piauí, de um modo geral. O PSD, que como eu falei, foi o partido que mais elegeu prefeito eleito no interior do Piauí.